Música 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Com vocês e pra vocês, Fantastic Dance Força e Determinação Vamos lá, gente Que a menina dos meus olhos Nunca venha me abandonar Adeus, eu peço Que encha minha casa de alegria e muita paz Adeus, eu peço Que você fique comigo e não me enche mais minha vida Adeus, eu peço Que pra dificuldade eu sempre encontrei uma saída Adeus, eu peço Pelos dias que teremos E as noites de paixão, amor Adeus, eu peço Pelos filhos, meus filhos e filhos dos seus filhos Adeus, eu peço Que a guerra não derrame o sangue dessa gente inocente Adeus, eu peço Que o mal caia por terra e o bem se faça presente Adeus, eu peço Um minuto mais de vida pra te dar E do coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida pra te dar E do coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida Adeus, eu peço Que se eu morrer, que seja de amor E que o meu amor seja todo o seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias Adeus, eu peço E se eu morrer, que seja de amor E que o meu amor seja todo o seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias Adeus, eu peço Opa Pelos dias que teremos E as noites de paixão, amor Adeus, eu peço Pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos seus filhos Adeus, eu peço Que a guerra não derrame o sangue dessa gente inocente Adeus, eu peço Que o mal caia por terra e o bem se faça presente Adeus, eu peço Um minuto mais de vida pra te dar E do coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida pra te dar E do coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida Adeus, eu peço Que se eu morrer, que seja de amor E que o meu amor seja todo o seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias Adeus, eu peço E que o meu amor seja todo o seu E que o meu amor seja todo o seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias Adeus, eu peço Que Alexandre viva mais cem anos Adeus, eu peço Que Andola e Brasil caminem sempre juntos Adeus, eu peço E abençoe esse povo africano maravilhoso Adeus, eu peço E abençoe o brasileiro, o estrangeiro, todo mundo Adeus, eu peço E se eu morrer, que seja de amor E que o meu amor seja todo o seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias Adeus, eu peço E se eu morrer, que seja de amor E que o meu amor seja todo o seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias Adeus, eu peço Nossa, que som legal Esse carro é seu? DJ, solta o grave Você não vai me convidar Com seu rasinho de filha Eu quero um som que avala Um carro de corrida Você não vai me convidar Com seu rasinho de filha Eu quero um som que avala Um carro de corrida Elas querem que o carro seja zero E que a nossa corneta dê um berro Ela gosta de velocidade Agora eu vou jogar, é na voracidade Faz o que deveria, aperta o play É muita pressão, tá ligado? Eu sei O olho cresceu quando viu o touchscreen Agora a gatinha vai dizer que tá afim Em cima da cássia na competição Ela sente o grave que faz tremer o chão Dispara os alarmes, a corda afinado Corneta titânio e aí recalcado Sempre de mini saia Ela quer dançar Ela quer mexer, quer requebrar Vai se liga, maluco, se o som é fraco Ela te esnobe e vem ficar com o papo Você não vai me conquistar Com seu rasinho de filha Eu quero um som que avala Um carro de corrida Você não vai me conquistar Com seu rasinho de filha Eu quero um som que avala Um carro de corrida Nossa Esse carro é seu? Não baba não O DVD não é portátil Sente só o drama A tela é retrátil Tela no teto No banco traseiro Só pra relaxar Na viagem pros parceiros E aí gatinha Vamos dar um rolé Você olhou demais Eu sei que você quer Me diga o seu nome E o seu telefone O meu nome é papo Eu vou ser o seu homem Com essa pena sarada Você me alucina No rastro de som Vira bailarina No banco do carona Aro 17 Piripi, piripi, piripiri, piriguete Você não vai me conquistar Com seu rasinho de filha Eu quero um som que avala Um carro de corrida Você não vai me conquistar Com seu rasinho de filha Eu quero um som que avala Um carro de corrida Eu quero um som que avala Um carro de corrida Um carro de executive Um carro deündar Eu quero um som Tchau, tchau.